Kutik Byakuya é um dos capitães mais fortes de Bleach E a sua Bankai não é diferente Porque ela também é uma das Bankais mais poderosas de Bleach E vemos ela várias vezes durante a história Mas é apenas lá no final do arco da guerra sangrenta dos mil anos Que vimos todo o seu potencial e todo o seu verdadeiro poder E nesse vídeo você verá não apenas a Bankai Mas a Zampakutou de um dos marcantes capitães de Bleach Explicada como um todo Ficou curioso? Assista esse vídeo até o final para não perder nenhum detalhe Fala galera, eu sou o Zé dos Animes E se você é novo aqui no canal Eu te peço encarecidamente para se inscrever, tá? Porque aqui falamos muito sobre Bleach Tem Bleach quase todos os dias E de quebra você ganhará uma comunidade saudável Para trocar ideia sobre o que a gente mais gosta Que são animes e mangás E bom, recados dados, vamos deixar de rolação E bora para o vídeo Galera, a Zampakutou do Kuchikbyakuya Como sabemos, se chama Sembonzakura Que significa mil flores de cerejeira E na sua forma selada, ela é uma katana comum Que tem uma proteção transversal simples Com uma moldura aberta muito parecida com uma janela De quatro painéis E tem uma guarda de bronze com um punho na cor lavanda Mas claro, isso é apenas uma introdução Que eu faço nesse tipo de vídeo Para apresentar o tema para vocês, beleza? E dito isso, agora sim, vamos para a sua Shikai Onde o seu comando de liberação se chama Shire Que significa Disperse ou Spile-se E a habilidade especial dessa Shikai do poderoso capitão de Bleach Consiste em que a lâmina da Zampakutou Sembonzakura se separa em mil fragmentos de lâmina Extremamente pequenos e finos Que voam para longe do punho Deixando apenas o cabo da espada na mão do Byakya Galera, embora as lâminas sejam supostamente pequenas demais Para serem vistas normalmente Elas refletem a luz de tal forma Que se assemelham a pétalas de flor de cerejeira É em si a Zampakutou mais bonita de Bleach Pelo menos na minha opinião Mas enfim Ao balançar o punho da Sembonzakura O Byakya pode controlar os fragmentos da lâmina Permitindo que ele destrua os oponentes à distância E rompa quase qualquer defesa E vimos ela sendo usada contra o Ganjo Contra o Itigo Contra o Tsukishima E também contra o Azinorit Que é até uma parte importante Mas dá uma segurada que já já a gente chega lá Porque é importante eu dizer a vocês Que as lâminas podem ser usadas para fins defensivos também Porque podem proteger o Byakya De um ataque que iria ferê-lo de alguma forma Mas claro Durante Shikai Ele precisa optar entre o ataque e a defesa Ficou claro? Então vamos continuar Porque para proteger o Byakya De seus próprios ataques Enquanto em Shikai ou em Bankai A Sembonzakura possui uma habilidade chamada Mushoken Que significa Área Sem Dor Ou Zona Segura Onde ela não corta nada dentro de um raio De 85 centímetros de distância do Byakya A menos que ele mesmo permita Que as lâminas entrem nessa área Algo que ele usou na sua batalha contra o Tsukishima Mas foi durante o treinamento do Byakya No Palácio Real Que ele obteve uma compreensão mais completa Ou refinada da sua Shikai O que lhe concedeu o maior controle E a capacidade de formar construções mais sólidas E com mais lâminas Algo que fez até mesmo o Aznodit Que chegou a usar a Bankai do capitão da 6ª Divisão de Bleach Porque a tinha roubado no início do arco da Guerra Sangrenta dos Mil Anos A confundi-la com a Bankai Ou seja, o volume de pétalas da Symbolsacra na Shikai Após o treinamento do Byakya no Palácio Real É tão maior que agora lembra a sua antiga Bankai E segura essa informação que vai ser mais importante à frente no vídeo Quando a gente falar sobre a sua Bankai em si, beleza? Mas antes, é importante eu dizer que essa Shikai Possui algumas fraquezas que são as seguintes Uma espécie de negação de liberação Porque assim, a liberação da sua Shikai Pode ser negada antes de ser concluída E exemplo disso foi quando a Yoruichi Envolveu a lâmina da Symbolsacra Em uma faixa durante a curta Batalha do Byakya contra o Itigo Ou ainda também, como vimos Quando o Renji a parou com a Zabimaru Durante a sua própria luta E o outro ponto que não é bem uma fraqueza Que vale pra Shikai e pra Bankai É a complexidade de usar a zona segura Porque se o inimigo entrar nela Isso permite que ele explore uma abertura Na faixa de ataque invencível da Symbolsacra Como por exemplo, quando o Tsukishima Conseguiu evitar as lâminas da Symbolsacra Não recuando Mas sim, se aproximando cada vez mais Do poderoso Capitão de Blitz Mas claro, o Byakya compensa isso Permitindo que as lâminas entrem na zona segura E assim, reaja mais rápido E redirecione ataques que ele havia perdido E claro, ele faz isso aumentando A velocidade das lâminas dentro da zona Porém, se ele não ficar atento Ele pode acidentalmente se machucar O que nos leva ao seu espírito de Zanpakutou Que nesse caso, nunca apareceu no mangá Mas apareceu em um filler do anime Que é o filler da Rebelião das Zanpakutous Que possui alguns elementos canônicos Como por exemplo, os espíritos da Zanpakutous em si E galera, o espírito da Symbolsacra assume a forma de um homem alto e cabelos longos Que tem o rosto coberto por uma máscara ornamentada E algo muito interessante de se comentar É que quando a Symbolsacra ativa a sua Bankai no anime Ele pode controlar onde as lâminas gigantes se erguem do chão Se ele for atacado Enquanto não estiver em sua Bankai E assim, a Symbolsacra pode fazer com que as lâminas gigantes subam diretamente ao seu redor Para assim se proteger de um ataque que se aproxima O que seria uma habilidade a mais que o poderoso Capitão de Blitz Poderia ter com a sua Zanpakutou Porém, é importante deixar claro Que isso nunca foi mostrado no mangá Ou nos episódios canônicos do anime Certo? É importante deixar isso muito claro E ah, por falar na sua Bankai Acho que já está na hora da gente falar dela né Mas antes, eu vou te pedir para curtir o vídeo Se você está gostando Porque isso ajuda demais com o algoritmo do Youtube E faz com que a plataforma mostre esse vídeo para mais pessoas assistirem Beleza? Mas enfim Agora falando do que interessa A Bankai do Byakuya se chama Sembunzacra Kageyoshi Que significa Exibição Brilhante de Mil Flores de Cerejeira E quando ativada Ela se torna uma versão muito maior da Shikai da Sembunzacra E para ativá-la O Byakuya deixa a sua espada cair no chão Com a ponta dela em direção ao próprio chão E assim, a espada entra no solo Como se fosse uma poça de água E as ondulações de energia se expandem Tornando a área ao redor do Capitão de Blitz escura E em segundos, duas fileiras de mil lâminas gigantes se erguem do solo E essas mil espadas se espalham E incontáveis lâminas voadoras que podem perfurar o inimigo aparecem Mas fato é que ninguém sabe o número exato de lâminas geradas E ninguém pode se esquivar ou mesmo ver os movimentos dessas lâminas Bom, pelo menos teoricamente né Porque se o inimigo for forte o suficiente Consegue evitar sim Mas enfim, o fato é que o número de lâminas é grande o suficiente para que o Byakuya possa usá-la simultaneamente para ataque e defesa O que já é um upgrade da sua Shikai para a Bankai E galera, o Byakuya usa grande quantidade dessas lâminas para obliterar os oponentes instantaneamente E galera, o uso defensivo da Sembunzakura Kageoshi permite que o Byakuya se cubra inteiramente com essas minúsculas lâminas Formando assim um escudo corporal E ao contrário da sua Shikai, sua Bankai é mentalmente controlada Porém, ele pode usar as mãos para controlar E isso permite que ele possa controlar a sua Zampakuto de forma mais eficaz Fazendo com que as lâminas se movam duas vezes mais rápido Mas claro, falando da sua habilidade especial de fato A Bankai do Byakuya tem várias formas alcançadas ao organizar as lâminas em diferentes padrões E cada forma apresentada tem uma vantagem diferente Como por exemplo, aumentar o ataque em detrimento da defesa E galera, essa variedade de técnicas torna a Sembunzakura Kageoshi uma das bancais mais versáteis de Blitz E vem comigo que depois de falar sobre elas tem duas coisas bastante interessantes para comentar A primeira é o Goukei Sembunzakura Kageoshi Onde essa forma aumenta imensamente o número de lâminas minúsculas E assim cria uma formação esférica de inúmeros fragmentos de lâminas Que giram em torno do oponente antes de atacá-los de todos os ângulos possíveis Não deixando pontos cegos e nenhuma possibilidade de fuga E assim obliteram o oponente O Byakuya usou esse golpe contra a espada número 7 dentro de Las Noites E com ela ele não machucou apenas o inimigo Mas também obliterou completamente um edifício muito grande de dentro para fora A segunda técnica é o Senkei Sembunzakura Kageoshi Que é a verdadeira forma da Sembunzakura, segundo o próprio Byakuya E essa técnica une as pétalas espalhadas em espadas brilhantes Completas que formam 4 linhas de espadas uma acima da outra E circulam em torno do Byakuya e do seu oponente Em uma matriz de constante movimento E o Byakuya diz que essa técnica abandona a defesa para se concentrar no ataque total No entanto, seja visualmente ameaçadora Essa forma não se destina a ataques de todos os lados Em vez disso, o poder da Bankai se concentra em menos lâminas E assim aumenta o seu poder de ataque E enquanto o Byakuya pode controlar mentalmente essas espadas Ele geralmente as chama para suas mãos para um combate mais próximo com o seu inimigo E claro, é importante dizer que o Byakuya mostrou durante a sua luta com o Ichigo Que enquanto ele está usando uma espada Ele pode chamar outra espada para fazer um ataque surpresa no oponente Mas enfim, outra coisa importante de falar sobre essa técnica É que o Senkei sela o Byakuya com o seu inimigo Permitindo que nenhum combatente se mova muito longe um do outro Embora a área ainda seja grande o suficiente para se mover livremente E claro, é extremamente raro ver o Byakuya usar essa habilidade Porque ele só a usa apenas quando ele jurou cortar o oponente com as suas próprias mãos O Ichigo, por sinal, é o segundo a testemunhar essa habilidade Quem será que foi o primeiro, hein? Mas enfim, galera Mesmo quando o Senkei não está ativado O Byakuya pode formar espadas idênticas dessa forma da Bankai Para assim serem usadas em combate E essa técnica requer que o sangue do Byakuya seja usado para formar as lâminas Algo que vimos ele usando na sua luta contra o Renji Lá no arco da Soul Society E bom, a sua última técnica Pelo menos antes do seu treinamento no Palácio Real É o Shukei Hakuteiki Onde ele condensa cada uma de suas lâminas do Senkei Em uma única e potente espada Aumentando assim drasticamente seu poder de corte E a energia espiritual e a pressão liberada por essa forma são imensas E a lâmina fica com uma forma branca brilhante E a aura do Byakuya assume a forma de um pássaro Ganhando o nome de Hakuteiki Que significa Espada Imperial Branca E a lâmina dessa forma pode criar lesões graves com um único golpe E é aí que chegamos na sua técnica secreta Que me fez pensar o seguinte Que é uma das duas coisas que eu falei que iria comentar Quando comecei a falar sobre a Bankai E nesse caso é que essa é possivelmente a verdadeira Bankai do Byakuya Porque acompanha comigo Quatro Shinigamis foram treinar no Palácio Real E todos tiveram power-up, certo? O Ichigo descobriu a sua verdadeira Shikai e verdadeira Bankai O Renji descobriu a sua verdadeira Bankai A Rukia descobriu a sua verdadeira Shikai E despertou a sua Bankai que ainda é imatura Porque é recém despertada Então com todo esse contexto A gente pode presumir que a Bankai do Byakuya Que ele usa após o seu treinamento Pode ser sim uma verdadeira Bankai Concorda comigo? Deixa a tua opinião aí nos comentários Mas claro, muita gente ficou um pouco decepcionada Porque não teve uma mudança drástica visualmente falando Porém a gente pode presumir que se a sua Shikai Já estava parecendo a sua antiga Bankai Em termos de quantidade de pétalas A Bankai do Byakuya agora produz ainda mais pétalas E também é muito mais rápida do que antes O que nos leva a sua técnica secreta A Senkei Sembonzakura Kageyoshi Ika Senjika Em que a parte do nome Ika Senjika Significa literalmente uma mordida da flor de mil lâminas E ao ativar essa técnica O Byakuya ataca um único alvo Com todas as suas espadas do Senkei E esse é o ataque final da Senbonzakura Kageyoshi Porque o Byakuya vai com tudo o que tem pra cima do seu inimigo E essa técnica foi tão forte Que destruiu completamente o Gerard Um dos Quinces mais poderosos de Blitz E o coração do Rei das Almas Que estava com a sua Vow Standing ativada E galera, por último, mas não menos importante É que na nova do Izakishu Rei É mencionado que o Byakuya é o capitão mais indicado Para se tornar o próximo comandante das 13 divisões Caso eles percam o Shunsui O que se a gente analisar bem é até curioso Porque pensa comigo Os únicos dois comandantes das 13 divisões são Yamamoto e o Shunsui E ambos tinham 4 técnicas na Bankai E se a gente olha pra Bankai do Byakuya Ele também possui 4 técnicas Foi algo planejado pelo Cubo? Não sei Eu sei que é muito curioso e interessante perceber esse tipo de coisa Mas enfim Isso foi basicamente tudo o que conseguir condensar de informações Sobre a Zampakutou do Kutiki Byakuya E a sua verdadeira Bankai O que vocês acharam? Qual a tua opinião sobre essa Zampakutou tão incrível e versátil? Comenta aqui embaixo E bom, eu vou indo nessa Obrigado a quem assistiu até o final Valeu Falou Obrigado